Eu não vou chorar Tem som estéreo? Calma aí Calma aí Som estéreo Eu só tenho o fone de ouvido Não tem isso aí não Que jogo bonito da porra Olha essa caralho de jogo Olha essa caralho de jogo Olha essa árvore Meu amigo Oh Smeagol quanto tempo Salve salve Smeagol moleque louco Chega aí mano Vamos ter uma ideia Que? Ah não vem essa voz de novo não mano Quanto essa voz fala da bosta velho A corujinha A corujinha A corujinha aí mano O filho da... O que é seu nome da coruja? Filho da coruja lá que... Salvou nós Seu nome será Godofredo Eu te amo Godofredo Cun? Cun? Godofredo é muito melhor velho Porra de cun mano Ai primeiro passo velho Que coisa bonitinha Ai primeiro passo velho Assim eu posso trabalhar crimejando já e foda-se Fui deitar na cama e minhas costas deram dois estralos Gente além de gostoso eu sou crocante agra e me sinto meus pés O cara tá trolando né Mandar mensagem agora velho Ai lá vai o Smeagol fazer merda né Smeagol Só faz merda esse Smeagol mano Quem chamou esse cara pra morar aqui velho O cara pegou o bebê como se fosse uma corda e puxou pra cima O cara pegou o bebê como se fosse uma corda e puxou pra cima Ué, dá pra subir aqui? Achei que o jogo queria que eu fosse pra onde estava o negócio Tá ok, vamos embora, vamos pra fora Ah não Morreu 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 Esse é o fim do nosso Godofreda Cê é louco pai voa Tá voando alto hein velho Tá voando alto E ela fazendo frescura pra comer Vamos ver Inseto Viscoso mas gostoso Cê é louco pai Cê é louco pai Cê é louco pai Cê é louco Cê é louco pai Não vai voar com essa asa não Por que que ela tá tudo fudida, velho? Vai lá, resolve a treta Acabou pra mim, né, velho É lógico que eu tô emotivo na primeira cena, pô Olha a cena que tá sendo passada, velho Como não ficar emotivo? Ah, velho, vai se fudendo Mano, olha esse pôr do sol, cara Olha esse pôr do sol, cara Joga lindo pra caralho, velho E aí, mano? Esse problema é positivo, pode ser um pato também Olha o pato lá no fundo O pato não precisa voar, ó Ih, caralho, eles voaram Deixa eu cair, é o que eu falei Só não olha Deve fazer alguma coisa? Não Eu tô com medo de apertar e pular uma cutscene, sei lá Então eu tô só parado A resposta se encontra no passado Empurra aí ela pra dar um timbun, mano Será? Vamos achar o cadáver da mãe dele Pena de cura Eu soube ter uma nova habilidade Enquanto estiver no ar Pressione RT pra planar e usar corrente de vento Ok? A gente já tinha isso aqui, né? Se me lembra bem Meu primeiro jogo, pelo menos E aí? Você voar mais que você, seu otário Brincadeira, vou zoar não Pegadinha, pegadinha Vou usar isso aqui, ó Como? É costurar? Pô da pena, velho Põe o bagulho do cara ali, velho Põe o bagulho do cara ali, velho Põe o bagulho do cara ali, velho Você é louco, agora o pai tá com, velho Estamos voando alto, velho Deu ruim Ih, deu ruim não Nossa velho, olha essa árvore, cachoeira dentro da árvore Cacete Achei os patos, caralho Achei os patos, caralho Achei os patos, caralho Tava bom demais pra ser verdade Tava muito bom pra ser verdade Se fosse feliz não ia ter tristeza pra gente chorar no jogo Jamais quer estar 100% feliz assim Quando começa muito feliz o jogo você já prevê a merda A bomba vindo, vai matar os dois de uma vez só E olha lá o cachorro do avatar, gato, sei lá Cadê meu amigo do Fredo, mano? O que é que eu acho que eu acho que ainda assim tá meio alto? Embora eu adore a música e jogaria no talo, vocês tem que me ouvir também Pra falar bosta O vazio da luz espiritual pequena, a luz espiritual pode ser colocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias A questão é criaturas amigáveis Criaturas amigáveis, que eu ia falar Não tem muitas nesse tipo de jogo Eu não tenho mais o meu negocinho de dar dash Eu não tenho mais o que eu acho Eu não tenho mais o que eu acho Vamos lá. Vamos lá, passaralho. O que você é claramente não é um Moki. Acho que é um Newey, né? Você tem muitas terras próximas e distantes, mas nunca veio alguém como você. Será que você veio do outro lado da água? Seja lá do que você for, eu sou o Tóquio. Andarei do por essas partes. As melhores partes, pelo menos. Estão brigando naquela tempestade. Se tiver pensando em avançar, você terá que passar pelo portal espiritual a leste. Se precisar de duas pedras, como essa aqui e por acaso a outra na caverna à frente. Mas obter um trabalho para alguém mais ágil do que o que me disse. Com certeza. Com certeza. É, dá para ver as missões aqui. Dá para sair na muqueca agora com o bicho. Eu vou abrir energia. Vou salvar o jogo. Vou salvar o jogo. Estou queimando o Pantanal. Está maluco. O que é isso? Esse espinho dá pra ver Aqui é você meu cara Não consegui acertar os taps do bicho Por que você não é tão boa assim? É uma fracassada Toma Basta ver a minha tocha Pule um mosga azul pra segurar nele Olha esse efeito na água Quando ele pula Sério, olha esse aqui Que lindo Olha que bacana Olha as saias de luz Aqui no fogo Hummm Ah, agora tem as duas Ué Ah não, ele tem a outra Só que ele não me deu Aquele corno Coceiro na perna Pronto, resolvido Ah, você voltou Eu escrevi uma pedra fundamental Então aqui vai voltar pelo esforço Só não sou um passo de palavra, hein Agora eu posso continuar com as minhas andanças pelas maravilhas perdidas de Nguyen Antes que mais sejam perdidas Você pode continuar com o Elf Seja o que você estiver fazendo Caralho Caralho, o que é aquilo ali, bicho? Tamanho do bicho! Dizendo que um dia ele vai estar igual aquele tio da família Adas que parece Capitão Caverna, tomara! Não tem nada... Valeu falou! Meu amigo! Sou! Que porra é essa? Só foi um cavalo! Toma! 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 Tão um cavalo! Foi atacado pela nota de 200! Isso é louca! Saí daqui! Gainamos a conquista! Nossa, essa conquista é estranha desse setbox Plataforma de vídeo, sei lá velho Estranha Saudades de Steam E aí, posso andar aqui agora, moço? Porque eu não tenho tocha mais Só deima no beiço Toca de uivo Aquilo é um lobo ou um raro mutante? Eu não faço a menor ideia O que eu sei é que eu desci a porrada nele Um rato gigante Eu gosto do barulhinho da conquista Xbox Mas tipo O jeito que ela aparece na tela aqui do Windows é estranha É a primeira vez que eu to jogando alguma coisa Por essa plataforma, que eu ganho conquista no caso O barulho é uma coisa mastigando aqui E morri Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Vai dar bosta cara Não vem atrás de mim Já aprendeu no primeiro jogo Não vai atrás de mim Sabe que eu resolvo atento sozinho Para que vai atrás? Fala galera, beleza? Eu não sou um de vocês não Você não é como os outros Você não é como os outros A gritou num uivador E você abriu uma luz antiga A árvore se lembrou Ela brindeu, ela sabia Que pouco é essa? Ela compartilhou sua memória com você Corte espiritual Segura a DT para vinculá-la Tá lá Agora usa a luz Queremos ver Vocês falam que quer ver e se esconde? Você é louco Pai agora é o que? Jedi né Velho ZOOM 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 Poder do couro do Zang vai fazer ele ganhar o jogo. Do choro, não do couro. Então Zay, aqui decreto que perdi o controle das minhas pernas. Como assim? Que porra você fez? Ima! Sobteve o fragmento espiritual, os orbes voam de longe até a ore. Pressione back para equipar. Cadê o lobo? E aí galera! A luz o escuta, se deve ser mesmo um espírito então. Nós os Moki achávamos que todos os espíritos haviam sumido de Niven. Desaparecido, tchau tchau espíritos. Você procura alguém, conhecemos um buscador. Grande, grande e cheio de musgo. Vá até o guardião do pântano. Que o Loki ajudará você em qualquer caminho. Ok? Ok?